Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 23 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Bom, os compromissos do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto estão concentrados no período da tarde. Às três horas, o presidente recebe o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Ferreira. Em seguida, às 16 horas, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do portal de serviços do governo federal. A página da internet reúne cerca de 1.700 serviços, sendo que mais de 30% deles estão completamente digitalizados. Cidadãos e empresários poderão acessar todos esses serviços com apenas um login. A ideia é desburocratizar e melhorar o atendimento. Às cinco da tarde, o presidente Temer recebe Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Às cinco e meia, o presidente tem reunião com o deputado federal José Rocha e com o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Às 18 horas, o presidente Michel Temer recebe o deputado federal Sarney Filho. E, por fim, às seis e meia da tarde, Temer se reúne aqui no Palácio do Planalto com o deputado federal Celso Russomano. E na noite dessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o governo vai eliminar o tributo da CID, que recai sobre o diesel quando o Congresso Nacional aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamento. Vamos ver. Nós fechamos um acordo com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o presidente Eunício de Oliveira e o presidente Rodrigo Maia. E o que nós acordamos é que nós iremos eliminar a CID incidente sobre o diesel. E, ao mesmo tempo, o Congresso irá aprovar o projeto de reoneração da folha. Esse era um tema que nós estávamos debatendo com o Congresso Nacional há bastante tempo. Todas as senhoras e senhores sabem disso. Então, o acordo é que nós iremos, uma vez aprovado o projeto de reoneração da folha, nós iremos, em seguida, sair com um decreto eliminando a CID incidente sobre o diesel. O que nós deixaremos de arrecadar com a CID incidente sobre o diesel será compensado neste exercício financeiro com a aprovação do projeto de reoneração da folha para diversos setores. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou a criação do Programa de Apoio a Investimentos em Segurança Pública. Com um orçamento de R$ 4 bilhões, o programa vai financiar a compra de equipamentos para as forças policiais de estados, municípios e do Distrito Federal. Serão viaturas, coletes à prova de balas e armas de choque, considerados prioritários pelo Ministério da Segurança Pública. O programa tem vigência prevista até o final de 2019 e prazo para pagamento dos equipamentos de até 84 meses. Estados Unidos e Brasil querem se unir no combate ao crime e para isso lançaram um espaço para tratar dos crimes que envolvem as duas nações, principalmente aqueles cometidos pela internet. O vice-secretário de Estado americano, John Jay Sullivan, foi recebido no Brasil pelo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Eles tiveram uma reunião bilateral e participaram ainda no Palácio do Itamaraty, do lançamento do Fórum de Segurança Brasil-Estados Unidos. O Fórum é uma iniciativa bilateral de cooperação para discutir crimes transnacionais e as redes de ameaças contra os dois países. Segundo o embaixador Marcos Galvão, o Fórum vai fortalecer a capacidade de resposta aos desafios da segurança pública no Brasil, além de aperfeiçoar ações de cooperação já iniciadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Nossa preocupação, quando propusemos a estrutura do foro, foi de consolidar a boa relação alcançada nos últimos anos e não deixarmos que ela perca o impulso que adquiriu com esses esforços. Nossa avaliação é de que a cooperação existente é intensa e crescente, mas ainda necessita de maior integração. Caberia também aprofundá-la em certas áreas, como no combate aos crimes cibernéticos. Nesse contexto, creio essencial o papel de nossas chancelarias, de nossos respectivos ministérios, na medida em que temos a capacidade de catalisar os interesses de nossas respectivas agências nacionais e de contribuir na vertente política desse empreendimento. Um encontro sobre telecomunicações em Brasília discute o futuro do setor e a transformação digital que o país tem passado nas últimas décadas. Segundo o ministro Gilberto Kassab, o Brasil avançou muito. É um setor que deu certo, nesses 20 anos avançou muito. Tem uma contribuição notável para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento que nós tivemos. E agora planejando seus próximos 20 anos para que possa oferecer a mesma contribuição. O Brasil avançou tanto que hoje as políticas públicas, as conquistas da tecnologia, elas chegam no Brasil quase que simultaneamente em relação à maior parte dos países do mundo, coisa que não acontecia no passado recente. As operadoras de serviços de telecomunicação apresentaram um documento com reivindicações para o setor. A ideia é ampliar até 2022 o acesso à internet banda larga fixa para 10 milhões de novos domicílios. O evento Painel Telebrasil vai até amanhã em Brasília. Termina hoje o prazo para os candidatos do Enem pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 82. O pagamento pode ser feito em instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária de cada instituição, que pode levar de 3 a 5 dias úteis. As inscrições para o Enem terminaram na última sexta-feira. Até a próxima semana, o Ministério da Educação e o INEP devem divulgar o número final de inscritos no exame e o perfil dos participantes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho